Isso aí pessoal, geralmente eu não falo dos aparelhos, vocês já perceberam que eu só faço unboxing só para mostrar o que tem dentro da caixa Mas esse aqui eu resolvi falar um pouco, até que tem um usuário aí que pediu, eu acho muito legal isso Une a gente, a distância aí acaba porque de repente ele não vai ter oportunidade de ver um aparelho desse e aqui vai poder saber um pouco mais Esse recurso é a mototela né, se passar a mão ele mostra as notificações Aqui, se eu for segurando ele mostra O leitor de digital não é um botão, é um painel apenas E se eu acionar ele de novo ele trava a tela, isso é muito interessante Agora com tudo instalado, tudo que eu uso né Eu chego à conclusão de que a Samsung ela paga para alguém falar mal desses aparelhos Porque a fluidez do sistema ela é muito grande Eu coloquei a questão dos gestos aqui ó Então se eu correr para lá eu voltar, se eu correr para cá ele vai nas últimas Então se por exemplo eu abrir um Spotify, se eu voltar, ele vai só voltando aqui ó Isso é muito interessante Até uma hora que ele vai sair do aplicativo Ele tem muita coisa nativa que eu gostei É o que eu chamo dos mimos Que a Samsung, desculpa, que a Motorola tem e que a Samsung não tem Aqueles velhos né, de sacudir duas vezes a câmera liga Se sacudir de novo Vocês vão ver eu gravando aí no S7 Edge Só balançar aqui, intercalo entre as câmeras É um aparelho muito fluido Tá rodando com Android puro Um aparelho muito bom Então o sensor reconheceu, desligou a tela Isso aqui é uma cover né Esse padrão aqui Eu fui no estande da Motorola e eles me falaram que até 2020 Vai ser o padrão para ser utilizado Então em tese se eu compro um Snap até 2020 Ele vai funcionar A ideia do Dual Pixel Ela foi mantida realmente Então O foco é muito rápido Vou fazer uma bobagem aqui Então se eu vier Instantaneamente Já está focado No relógio por exemplo Só de eu fazer Ele já Já foca instantâneo A câmera tem algumas regulagens Que são interessantes também Mas Nada que Reconhecendo meu digital Nada que o S7 já não tivesse Eu acredito que eu tive uma perda de processamento Acredito que eu vou ter uma pequena perda de câmera Mas Algumas coisas como O Android Nativo E como ele proporciona Elas vão fazer valer a pena É isso aí Eu vou usando ele Vou Vou ter as minhas impressões E Posteriormente eu posso falar mais Agora Ele é um aparelho muito escorregadio Muito Ele é muito fino Muito Ele é todo metálico Então isso Essa capinha aqui Ela não sai não É muito difícil você conseguir Travar ela Mas ele é um aparelho Muito escorregadio Muito Então tem que tomar muito cuidado Porque eu acho que essa tela aqui no chão Ela não vai resistir não É isso aí Obrigado Obrigado Vamos lá.